Fala povo do Itauba, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra gente começar mais uma saga no canal, sim, a mais nova saga do canal é Metal Gear Solid The Phantom Pain, que demorou muito, mas Gabriel, tá aí, o jogo que você votou, como eu prometi, vamos começar agora a saga, não será a saga para Platina, será a saga apenas do Game Plenário, do modo história, porque Platinar esse jogo é bem complicado, então vai ser uma saga relax, só mostrando o Game Plenário, alguns troféus obviamente vão pipocar, mas não é para mostrar a Platina, então não é para mostrar todos os troféus, ok? Então vamos lá, pressione o botão Options, vamos ver o que tem de opções aqui, tipo de controle, padrãozão, padrãozão, o que é isso aqui? Configuração de controle, Manter visão da mira, define se o tipo de ângulo de visão será memorizado após mirar com uma arma, dois slots, troca alternadamente entre arma primária, secundária, troca entre arma primária, secundária de apoio, nessa ordem, tá, controle direito, tá, menu de chamada, controle de cavalo normal, vibração ligado, blá 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 blá, sim, câmera, tudo normal, tudo normal, 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 tranquilo, tela, português, legenda ligado, blá 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 blá, configuração disso, não, peraí, tá, português, 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 baby, configuração do jogo, chapéu de galinha, define se o chapéu de galinha será usado após um fim de jogo ao iniciar de um checkpoint, se você usar o chapéu de galinha, os inimigos não detectarão você mesmo que entre em seu campo de visão, até três vezes, mas imitará a classificação de combina de visão blá 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 blá, não, é claro que não, modo reflexo, define se o modo reflexo está ativado ou seja, descoberto pelo inimigo, complete uma missão sem entrar no modo reflexo para ganhar bônus de pontos, tá, não, não quero, sim, tipo de jogo para iniciar, define o jogo que será iniciado da próxima vez, o que significa isso? Eu não sei o que é isso, vou deixar o que está padrão, vou deixar o que está padrão, e brilho da tela, beleza, então volta, iniciar o jogo, moleque, o que nós queremos? Nós queremos jogar! Prólogo, despertar Prólogo, você pode me ouvir? Você está tendo dificuldade em falar? Você pode mover sua cabeça? Ó, gráficos top, moleque! Prólogo, se você pode me ouvir Tá, ok, beleza, estou aqui, vivinho, está tranquilo Desculpa, por favor Acho que foi de novembro, se eu não me engano, ano passado Novembro ou outubro, não me recordo Muito bom Como você se sente agora? Você pode falar? Qual é o seu nome? Quando você nasceu? Qual é o seu nome? Quando eu nasci? Se eu me lembro? Calma aí, tio Eu estou aqui no hospital, tio Estou, 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 estou Eita porra, hein, seu nome Alfabésicos e caracteres com certos acertos diacríticos Tá bom, vamos botar o nome aqui Botar o quê? Alex, né? Alex Alex Doni Eu nasci Eu nasci Há 10 mil anos atrás Minha data real, viu, de nascimento Há 10 mil anos e não tem 15 de dezembro, moleque Oh, yeah Tá bom Agora então Por favor, tenta relax Há bastante tempo Preciso te dizer algo Por favor, escuta E tenta não panique Você está em coma há bastante tempo Sim, sim Eu sei Eu sei Você gostaria de saber quanto tempo Eu tenho medo Isso tem... 9 anos Caramba! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Neres! Calma aí 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 Foi uma semana que você chegou, também. Agora, vamos tentar você sair dessa cama. Neres. Não se preocupe. Você perdeu alguma força, mas nós estávamos mantendo o seu músculo através de massagens, CPM-terapia e EMS. Agora, eu preciso explicar algo para você, mas você não precisa ser capaz. Não. Nove anos atrás, você foi injurado. Em uma explosão. Na pesquisa, nós descobrimos 108 corações imedidos dentro. Além disso, nós também descobrimos fragmentos de sangue e sangue. A maioria deles foi eliminado, mas alguns dos fragmentos ainda restam. Eles estão localizados perto da sua cabeça e na sua cabeça. Olha isso. Os fragmentos estão ligados dentro da sua cabeça. do cérebro, do cérebro, do cérebro. Nós não podemos dar uma M.I., a metal mix. Mas, mesmo se nós tivéssemos extratar, você provavelmente vai ter uma M.I., a brain hemorrhagem. M.I., a brain hemorrhagem. Eu sei que é difícil. Mas, por favor... É melhor ver com os seus próprios olhos. Mas, por favor... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Moleque... Ou seja, ele sobreviveu por um miracle. Vai, doutor, fala aí a situação. Vai, não mente, não. Abra o jogo. Você deveria estar morto, mas você não. As ruas estão em movimento. Os seus inimigos estão em todo lugar. Nós precisamos alterar sua aparência imediatamente. Ou seja, eu perguntei que você não deixará este lugar vivo. É um mundo aberto lá. Então, há algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou mudar sua aparência. Nós não temos outra escolha. Mas, por exemplo... Eu vou escolher a minha cara, então é isso? Eita porra. Eita caralho. Então, peraí, vamos lá. Ou seja, aquelas... Ah, mano, acho que eu vou pegar esse aqui, posso girar? Ah, mano, agora eu tô... peraí, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, esse? Não. E agora? Esse aqui, ó. Não sei, mano. Esse aqui, deixa eu ver esse aqui, ó. Mas tem cara de malvadão, moleque. Tem cicatriz, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. É que eu gostei do vovôzinho aqui, do idoso. Ah, mano, deixa eu ver esse aqui. Não, nada a ver esse aqui. Puta merda, eu vou pegar esse aqui mesmo, vai, que tem a cara... cadê o tatuagem aqui? Vou pegar esse aqui, ó. Pronto. Penteado? Ah, eu posso mudar o penteado, é? Uuuh, peraí, vamos lá, penteado. Careca, pá, pá, pá e pá. Ah, eu gostei desse aqui mesmo, é o 3 mesmo. Sobrancelha? Não, barba? Ah, eu quero barba. Vamos ver barba que tem aqui. Eita, pô. Um pior que o outro, rapaz. Que porra é essa? Olha isso. Esse bigodinho aqui, ó. Ai, caralho, que porra. Ai, moleque. Olha essa aqui, ó. Comprimento? Eu quero barbão, ó. E a cor do cabelo é preto mesmo, tá bom. Vermelho? Eita, caralho, amarelo? Branco? Não, preto mesmo, tá bom. Pronto. Pesta? Não, isso eu não vou mudar nada, não. Vambora. Feição? O que é feição? Ah, tatuagens? Eita, que bagulho ridículo. Olha isso. Quem vai fazer uma tatuagem branca na cara? Não é cada uma, viu? Olha isso, moleque. Eita, porra. Cicatrizes? Tá bom, eu vou botar uma cicatriz. O cara, o cara é... Não, o cara é brabo, é brabo, ó. Fecha essa cicatriz aqui, ó. Pronto. Tá ótimo. Sim. Primeiro, doutor, agora vai, me libera aí, vai. Agora, vamos retirar esses bandages. Hum, seu face has healed nicely. Para te dizer a verdade, esses bandages eram mais para a sua proteção. E olha lá, a enfermeira morreu, doutor. Ih, rapaz. O que? O que é para fazer? Esse é você, como você vive até esse dia. Amanhã, se tornará um fantô. O que é? O que é? O que é? Cadê a arma que ele deu? Porra! Vai, vai, tô indo, tô indo pegar a arma. Vai, vai, tô indo pegar a arma. Vai, vai, tô indo pegar a arma. Agora puxa a faca e mata ela. Caralho, vai dar um vídeo inteiro e o jogo nem começou ainda. Ah, porra, mulher braba, hein, moleque? Olha isso, pegando fogo ainda levanta. Não! Não! O que aconteceu com a senhora? A senhora, nós demos a sua vida, ela levou o caminho curto. Quem é você? Quem sou eu? Você está falando com você. Eu já assisti a você por nove anos. Você pode me chamar Ismael. O que está acontecendo? A boa notícia é que aqui na terra do vivo. Boa notícia? O mundo quer que você... Eu sou o seu pedaço, soldado. O lugar todo está subindo. Por que esse lugar vai desabar? Precisa um pouco de pegar-me? Por acaso, detonar uma bomba aí? Aqui. Não! Nada como um doxão para você voltar ao jogo. Vamos! Tá bom, vamos nos arrastar. Vamos lá. Segue-me. A droga não está funcionando. Vamos sair daqui. Move-me. Vamos lá. Vamos pegar o pedaço. Vamos pegar o pedaço. Vamos levar daqui. Vamos lá. Aqui. Moleque, vamos! Isso não vai funcionar. Nós precisamos levar o elevador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cali. Eita porra, é o Demo. É o Demo mesmo. Pô, é o motoqueiro fantasma. Vamos arrastar mais um pouquinho, vamos lá. 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 Beleza. Eu vou parar aqui mano. Senão o vídeo vai ficar longo. Rapaz. Que viagem isso aqui malandro. Nossa senhora. O bagulho já começou no veneno já. Options não faz nada. Ih. Como é que faz pra sair do jogo? Eita porra, o options não faz nada Moleque Será que eu vou ter que ir até o fim? Eita porra Tem hora de andar, pressa o checkpoint Será que agora eu consigo? Deixa eu ver, levanta Calma, salvando, espera Deixa eu ver Mano, o option não funciona, cara Como é que eu vou fazer pra sair do jogo? Não se acertem nessas cercas Ação. Hã? Ah! Ah, agora eu entendi. Não é o Options. É o Touchpad. Ah! Checkpoint. Reiniciar a missão. Voltar no menu principal. Desconectar-se. Aproxime de um obstáculo como um muro para se esconder. Isso se chama estar em cobertura. Como se esconder na grama ou nas sombras. Estou na capacidade de ver que o inimigo veja você. Ok. Mas... Ah! Já estou na cobertura. Ah, agora eu entendi. E para eu sair da cobertura? Como é que eu faço? É só chegar que ele fica? Ah, é só encostar no muro que ele fica. Tá, entendi. Pô, maneiro, mano. Gostei. Então, eu vou parar esse vídeo aqui agora sim, pessoal. Parece interessante. Começou interessante, meio devagar, mas... Bom, bom. Eles têm que sair agora do hospital. Então, pessoal. A mais nova saga do canal. Espero que vocês gostem de verdade. Obrigado por ter assistido. Curte o vídeo e, principalmente, se inscreve no canal se gostou. Se não gostou, críticas serão bem-vindas como sempre são. Então, a gente se vê no próximo. Eu espero muito. Valeu demais e... Falou! E aí E aí E aí E E aí